O fim de semana foi de divulgação de bebê a bordo. Grávida de três meses do primeiro filho, aos 46 anos, Viviane Araújo ensaiou para o carnaval deste ano na quadra do Salgueiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela é casada com o empresário Guilherme Militão desde setembro de 2021, que é o pai da criança. A rainha da bateria do Acadêmicos do Salgueiro anunciou a gravidez em um vídeo emocionante em suas redes sociais. Tô grávida. Tô grávida, gente. Ai, eu tô tão feliz, tão feliz. Vocês não têm noção. Eu vim aqui só pra agradecer todo esse carinho, esse amor que eu venho recebendo nesses dois últimos dias, desde o anúncio da minha gravidez. E dizer que eu sou a mulher mais feliz desse mundo, gente. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada a Deus, família, meus amigos. Muito obrigada por tudo. Obrigada, obrigada. Obrigada ao meu marido, que tá aqui comigo. Sempre, sempre do meu lado. A gente sonhando juntos. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigado.